E aí pessoal do canal Vida no Sertão, mais um videozinho pra vocês Galera, passa pra vocês aqui os valores e cotações aqui da minha cidade Carne de ovino, caprino, bovino e do suíno também, beleza? Galera, se não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal e já deixa um likezinho no nosso vídeo aí Vem fazer parte do canal Vida no Sertão Pessoal, aqui na minha região, o carneiro vivo Do jeito que tá aqui, você pega, sobe na balança e paga por quilo O pessoal tá pagando a R$9, tá bom? Quando eu iniciei aqui há dois anos atrás, eu comprei a R$4,50 cada quilo Agora tá R$9, alguns vendedores vendem de R$9,50 Os animais um pouquinho melhores, com um pouquinho de raça Alguns vendedores vendem de R$10 até R$12 aqui o quilo vivo, beleza? O quilo abatido, que é o quilo da carcaça, que é depois que você trata ele todo aí A parte de carne que se vende no mercado, o pessoal tá pagando R$15 a R$15 Tá bom? Que é o quilo abatido Muitas regiões aí o pessoal também desconta aí 50%, 55% Então, bota ele vivo na balança 45% do peso do animal, eles consideram de carne E esses 45% eles multiplicam aí por R$15 ou R$16 Tá? Tem algumas regiões aí que é R$20 o preço da carcaça, tá bom? O preço aqui no mercado, que o consumidor final paga na carne Ele tá pagando R$25 a R$26 Tá bom? Isso aí, carne de ovinho e de caprino Tá certo, galera? Então, o peso vivo, R$9 O peso da carcaça, que é o que se vende no mercado, né? O que o criador vende aqui De R$15 a R$16 E o preço final da carne no açougue R$25 a R$26 A depender aí da parte do animal Aqui na nossa região, o pessoal costuma vender o traseiro Que é mais carnudo A R$26 E tem alguns açougues aqui que vende a parte da costela Do espinhaço aí a R$22, R$24 Que é uma parte que tem menos carne, beleza? O preço da carne de bovino aqui, galera No açougue tá R$36, R$37 Tá? A carne de primeira e bovina De R$36 a R$37 A carne de suíno Tá bem perto da carne de carneiro aí É de R$26 Até R$30 aí a carne de suíno A depender do corte Beleza? Foi mais uma cotaçãozinha pra vocês aí, galera Aproveita e se inscreva no canal Faça parte aí Do canal Vida no Sertão E eu vou parando por aqui, galera Até o próximo vídeo aí Valeu, grande abraço aí Ótimo dia pra todos vocês Tchau 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 Tchau